A delegada responsável pelo caso recebeu um laudo da análise feita no corpo do animal. O veterinário responsável pelo exame não conseguiu apontar a causa da morte do animal, mas foi possível detectar quatro tipos diferentes de lesões. Um trauma na cabeça, um trauma nas costas, o rabo decepado e o olho já para o lado de fora. Mas ela não apontou a causa da morte do animal, o laudo está inconclusivo. A cadela Amora, da raça Chau Chau, fugiu de casa na sexta-feira por volta da uma da tarde. Os proprietários saíram à procura do animal. Ela foi localizada um dia depois, mas já estava morta. Ela está brincando com o osso. Oi papai, que saudade de você papai! A delegada ouviu testemunhas que afirmaram ter visto a Amora ser atropelada pelo trem, mas o animal não teria sido arremessado contra a composição. Nós estamos levantando testemunhas que possam ter presenciado os fatos. Nós já ouvimos também a dona do animal, ela não apresentou nenhum suspeito, nenhuma testemunha. As testemunhas que nós levantamos, que nós chegamos até o presente momento, observaram a cachorra perto da linha do trem e viram o momento que ela foi atropelada. Agora a gente não descarta a hipótese dela ter sofrido maus tratos ou desse suspeito que estava acompanhando a cachorra e está envolvida no atropelamento do animal. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na investigação, deve procurar a polícia. É importante que a população, a sociedade que tenha visto a Amora passeando ao lado de alguém, que tenha visto presenciado qualquer situação, venha até a delegacia, denuncie possíveis testemunhas do fato. Podem ligar também no 181, que é o disco denúncia, e fazer a denúncia.